Isso é uma raridade, né, de se mexer? Sim, ele não fica aqui todo o tempo, tá? Hoje ele tirou o dia, ele tá desde manhã aqui. Agora tá voltando pra água. A velocidade dele é maior na água, né? Com certeza. Sim, em terra ele é muito mais lento do que na água. Na água, o habitat dele é água. E já pegou um urubu desse, assim, desprevenido? Não, não, não. Ele não gosta de urubu. Mas obrigado.